O amor está no ar e também aqui no Calçados Rosas. Dia dos Namorados está chegando por aí e aí eles prepararam diversas sugestões especiais de grandes marcas e peças únicas que você só vai encontrar aqui para você presentear sua namorada, sua esposa, enfim, a mulher da sua vida. Quer ver quanta coisa bonita? Olha essa linha aqui, vermelho. Vermelho é paixão, né? É uma cor tradicional no inverno e no dia dos namorados. Aqui nós temos um sapato amarrado de Nobuque e a bolsa no croco grande. Olha que produção bonita. Também no vermelho essa bolsa pequena, né? Com esse cachucho de verniz, perfeita para a noite. E olha essa mala de viagem. Isso aqui é uma mala para você levar peças para um fim de semana, por exemplo. Olha o estilo, vermelho, azul e branca. O melhor estilo navy, né? E aí tem a necessaire também na mesma proposta. Olha que coisa bonita. Isso é um lançamento da Schultz. Aqui também nós temos mais uma peça maravilhosa. Essa aqui é da Luisa Barcelos. Olha só essa bolsa. Olha que linda. E dentro ela tem uma bolsa solta com zíper. E aí você leva ela solta. Olha. Lindo, né? Com esses patches. E esse escarpão aqui também feito de retalhos. Olha que coisa bonita. Maravilhosa, né? Uma produção moderna. Eu achei um luxo isso. E aqui nós temos a carteira e a bolsa na mesma linha que eu falei para vocês. Olha. Alça curta, alça longa e a carteira. Essa coleção está maravilhosa. Simplesmente um luxo. Aqui nós temos mais opções em preto e branco. Olha. Para uma mulher clássica. Uma bolsa no estilo baúzinho. Muito chique, estruturada. E o pitom colorido. Olha só essa peça da Luisa Barcelos. Um escarpão, bico fino, taco fino e no escarpão colorido. E aqui nós temos o tamanco. Olha o luxo desse tamanco, o taco deles. Olha a frente. Que ele veio em salto baixo. E agora veio essa versão em salto alto. Que está muito elegante. Aí tem a bolsa pequena com estrelas também da Schultz. Essa produção também está super bonita. Rica, né? Com a ferragem no dourado. E olha só esse tamanco. Olha. Aqui a mesma versão do anterior, mas todo no couro. Olha que peça luxuosa a frente. Essa ferragem diferente. Lindo, né? Aí nós temos essa outra peça aqui também. Clássica. Taco fino, bico fino. E com um laço na lateral. Agora me diz o que é essa bolsa com pérolas. Olha, mas as pérolas tem um spike no centro delas. Não é um luxo isso? Maravilhoso, né? Uma coisa rebelde misturada com um clássico. Eu achei essa peça luxuosa. E esse calçado aqui é uma tendência de grandes marcas. Que é uma sapatilha, bico arredondado e com essa pulseira. Num estilo bailarina. Olha que peça linda. Agora se você não quer ou quer variar, você pode estar retirando essa pulseira. Que ela pode ser retirada. Bonita, né? Agora olha essas novidades no azul. Olha que tom de azul bonito. Essa bolsa. Bárbara. Olha só. Estruturada. Alça curta e alça longa. E esse escarpão na mesma cor, mas materiais diferentes. O escarpão é no book e a bolsa é cor. Olha que produção bonita. E olha o taco disso. Maravilhoso, né? E aí no jeans tem essa bolsa aqui também super bonita. Com fecho diferente. E embaixo nós temos um escarpão. Mas ele é todo amarrado. Olha o luxo disso. Olha que peça maravilhosa. Fashion moderna, sofisticada. A Schultz lançou essa coleção aqui das vilãs de Disney. E aí tem todas as vilãs mais malévolas, digamos assim. Começando por essa peça luxuosa. E que tem o desenho da Malévola, que a Angelina Jolie eternizou aí. Olha o luxo dessa peça. Olha esse detalhe. Maravilhoso, né? Então, isso aqui é uma das peças. Aí aqui nós temos uma da Cruella, dos 101 Dálmatas. Olha que peça bonita. Só a mão e aí o cachorrinho. E o interno dela é todo pintado. E é uma shopping bag. Olha que bonito. Cheio de estilo para você usar no dia a dia. E tem outras peças. Aqui nós temos também o tênis. No mesmo estilo. Olha só. Sempre tem um vilão estampando. Olha essa outra bolsa pequena também. Que peça bonita. Com essa alça. Com esse desenho aqui. Lindo, né? Só vilãs da Disney. E aí tem a mochila também. Na mesma proposta, olha. Com o 101 Dálmata e a Cruella. E aqui nós temos, olha só. De um lado os Dálmatas e do outro lado só a mão da Cruella. Olha que coisa bonita. Linda essa coleção, né? Linda e divertida. Que acabou de chegar. Agora, se você quer uma peça clássica, nós temos aqui diversas produções no preto. Olha só esse sapato. Todo no verniz. Olha o detalhe. O desenho disso no pé. Fica uma escultura. E aí tem essa carteira pequena que é de festa. Que você pode usar dessa maneira. Ou você pode esconder a alça também, se você preferir. E aí ela fica uma carteira de mão. Olha. Aqui nós temos um tamanco. Na verdade é um mule. Olha o taco. Mas ele é mais baixo. Super bonito, né? E aqui nós temos a bolsa. Essas bolsas pequenas. Essa aqui só com brilho. Aqui já é uma peça dia a dia, né? Porque o dourado veio pro dia a dia. Com os tons de camelo. E olha essa sapatilha. Olha a ponteira dela. O detalhe da ferragem. E aí tem um salto baixinho. É uma sapatilha, mas tem um salto pequenininho. Lindo, né? Perfeito pra usar com essa bolsa. Olha. Essa bolsa é a mesma de cima. Mudando os detalhes. Aqui é uma shopping bag. E aqui é uma bolsa mais clássica, né? Com detalhes incorrentes e a alça dá um efeito super bonito. Olha essa outra sapatilha. É a versão dessa. Mas aqui toda trabalhada, cortada a laser. O mesmo modelo em duas versões. As duas maravilhosas. Isso que é bom. Você ter opção no mesmo tipo de calçado. Olha isso. Isso aqui é um híbrido, né? De tênis e uma sandália baixa. Olha que coisa bonita. Preto, branco e vermelho. Que também é um clássico. E aqui essa bolsa da Schutz. Olha que peça maravilhosa. Com esse cachucho. E aqui mais uma versão de um calçado. Diferente, né? Moderno. Como são os dessa estação. No estilo slip-on. Esse aqui já é super colorido. Solado. E aí só a frente. Com verniz e couro vazado. Lindo, né? Olha. Duas propostas bem bonitas. Aqui nós temos a mesma linha. Mas daí de calçados baixos. Olha o tênis prata. Olha esse dourado. Olha o luxo dessa peça. Esse friso dourado embaixo. Branco. Maravilhoso, não? Aqui preto e branco. Olha. Olha só. Tendência também. Aqui embaixo nós temos esse no nude. Com esse detalhe aqui no metalizado. Olha que peça linda. E aqui nós temos uma bolsa saco. Olha que bonita é essa com pérolas. Inclusive, diferente, né? E aqui as bolsas pequenas. Essa aqui é da Schultz, né? Com essa estampa que eles estão trabalhando. Essa também da Schultz no couro mais envelhecido. Essa também é uma peça da Schultz numa linha divertida. E aqui continuam mais tênis, mais calçados baixos. Olha. Que peça bonita é essa. Deixa eu tirar daqui pra mostrar atrás. Olha só. Perfeito pro dia dos namorados. Olha. Com coração. E aqui nós temos a versão no dourado. E essa peça aqui com as pérolas, como eu mostrei na bolsa antes. Só que com o spike. Olha que divertido, né? Ousado esse tênis. E aqui nós temos uma versão nele, nesses tons terrosos. O couro é bem macio e ela é toda trançada e vazada. E aqui ele veio trabalhado na corda. Perfeito, não? As botas que não poderiam faltar. Olha essa peça no azul. Ela é toda em matelassé, no selo Chanel, né? Foi quem lançou esse tipo de matelassé nos calçados também. Aqui ela é toda no azul. Olha que bota montaria maravilhosa. E essa bolsa também quadrada, clássica, sofisticadíssima. Aqui nós temos uma proposta no verniz. Essa é uma bolsa tiracolo no crocão, com os detalhes em dourado. A bota. Olha essa bota. Toda no verniz. Sofisticada, chique, né? E o bico fino. Olha pra você fazer uma produção e usar aqui. E aqui nós temos a mesma proposta do couro, mas numa bolsa menor. Olha, duas versões no mesmo material, mas estilos diferentes. Aí essa bota, ela vem em duas versões também. Olha, bico fino. Essa aqui tem os detalhes na lateral. Essa já é lisa e o salto dela muda um pouco. Essa versão mais clássica, sem detalhes, o salto é um pouco mais alto. E essa tem o detalhe da ferragem. Também duas botas maravilhosas. E aqui nós temos pra encerrar a linha desses tons de camelo, né? Que combinam com tudo. A bolsa, o pompom, que dá um detalhe charmoso. Olha essa bota. O detalhe atrás. Essa pedraria valoriza, né? E aqui, essa, nessa linha customizada, né? O couro é todo desenhado, prensado. E aí esses detalhes coloridos com os spikes em dourado. E olha essa bota, que tem essa tornozeleira. Isso aqui sai, olha. Se você, de repente, quer usar dessa maneira. E aí depois você quer tirar. É simples. É só soltar aqui. E aí você tira. Olha só. Fica uma bota normal. Então, na verdade, você tem duas em uma. Bom, né? Então, já descobriu qual é o calçado que sua namorada se identifica mais? Se não, ainda tem tempo. Você pode observar o que ela usa, passar no Calçados Rosas e fazer uma produção. Uma bota e uma bolsa, um escarpão e uma carteira, enfim, uma mochila. Essa linha da Disney, né? Das grandes vilãs. Enfim, tem muita coisa bonita. Desde aquela mulher mais jovem, até a mais sofisticada e passando pela clássica. Então, não perca tempo que o Calçados Rosas está com uma coleção maravilhosa, especialmente para o dia 12 de junho, que é o dia dos namorados. Passa por aqui. And you're there to save me, and I want to thank you with all of my love.